Jogar, pra ganhar dinheiro também Primeiro e segundo lugar ganha diamante, não sei o que O que é o que é o que é? 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 O que é o guardião da noite O que é o guardião da noite? 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 O guardião da noite? O guardião da noite? O guardião da noite é o guardião da noite? O guardião da noite é o guardião da noite? O guardião da noite? O guardião da noite é o guardião da noite é o guardião! O que é isso? o que é que eu estou fazendo? é um problema se não me esquece não me esquece se inscreve no canal não me esquece 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 eu vou botar na cabeça deixa eu comprar tu põe aí também na ponte ou pinta 200 ai mãe, para, dói vou te denunciar olha é como que hack nome próprio acho que nome próprio é olha como como comportamento tóxico apelido não sopre não tem ninguém e 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